Oh, doce irmã, o que você quer mais? Eu já arranhei minha garganta toda atrás de alguma paz Agora nada de machado e sândalo Você que traz escândalo, irmã Luiz Eu marquei demais, tô sabendo Aprontei demais, só vendo Mas agora faz um frio aqui Me responda, tô sofrendo Rompe a manhã da luz em fúria arder Tô gargalhada, tô dentada na maçã da luxúria Pra quê? Se ninguém tem dó, ninguém entende nada O grande escândalo sou eu aqui só Eu marquei demais, tô sabendo Aprontei demais, só vendo Mas agora faz um frio aqui Me responda, tô sofrendo Rompe a manhã da luz em fúria arder Tô gargalhada, tô dentada na maçã da luxúria Pra quê? Se ninguém tem dó, ninguém entende nada O grande escândalo sou eu O grande escândalo sou eu O grande escândalo sou eu aqui só É só É só Valeu